Antony, mete na frente aqui, boa bola pro Igor, levantou, quem cortou lá foi o Lourenço, pequenino Lourenço, subiu e mandou a bola, veio a bola pro Antony, fez o levantamento, entupado, tava pronto pro golpe de cabeça lá, Arboleda, esse é o Léo, Mizziero, outra vez o Léo e o Arboleda, Vitor Bueno ir à frente, tocou pro Léo, agora o Vitor Bueno, escapou do Richard, chegou no fundo, entrou, firme ali a defesa do Havaí. A única alternativa de saída, né, tenta com os laterais, mas o Lourenço e o Paulinho acabam ficando muito sacrificados, porque a marcação exige demais deles, vai lá. Ricardo, ó aquele primeiro aqui na direita, esse é o Lourenço, mete no meio, bola na frente, ficou fácil ali pra defesa do Céu, botou atrás o Ricardo, esse é o Lourenço, lá na frente pro Vinícius Araújo, que não dominou. Tietê, Vitor Bueno, vem São Paulo de novo ali pra cima do Havaí, bola pra dentro, marcação fechada, Tietê levanta.